Olá pessoal, eu vou mostrar uma coisa que eu senti necessidade no meu sistema assim ó, eu tô trabalhando na parte de orçamento e pedido e uma das coisas que eu geralmente tô fazendo é o seguinte ó quando o cara vai digitar o código, já aparece uma conbox com os clientes ou um F3 que eu chamo, mas eu vou me concentrar nesse conbox aqui então em todos os programas que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer sempre a mesma rotina então como eu tô trabalhando no orçamento e tive que começar a vir aqui e colocar o conbox senti necessidade de criar uma procídula pra padronizar até pra passar pro pessoal e ser melhor de fazer então vamos lá eu vou entrar aqui primeiro na, eu no utilitários matos onde eu tô concentrando as minhas procídulas então aqui ó, como nos outros exemplos, eu vou criar primeiro um uma procídula aqui ó, uma nova procídula matos eu não vou chamar app de função porque ela não vai ser uma função pra mim eu vou chamar conbox e aqui eu vou botar o arquivo que depois eu vou ter de outros também, representante e de outros que eu precisar daí então aqui já tem ela criada aqui ó então assim, o que que eu vou receber no parâmetro matos conbox cliente? o número da empresa porque o meu sistema é multi-empresa, então ela pode ter vários se eu não tivesse, eu não precisaria desse parâmetro eu tenho aqui um data source um SQL, string e tô criando aqui um lista de dados em Array em que vai ter um, vai ter duas colunas aqui no select, eu vou fazer o meu select aqui que vai chamar os clientes aqui eu tô dizendo que a id empresa igual o percentual 1 que vai ser aquele código lá eu tô passando SQL igual o string void o SQL que é esse aqui e o número da empresa que vai substituir esse percentual 1 aqui tô executando ele e aqui eu tô criando o Array AdicionaLine ele vai adicionar aqui a minha Array aí o que que eu tô chamando? o nome da empresa e o código da empresa são os dois dados que eu preciso pra preencher minha conbox e vou mandar retornar o lista dados que seria uma Array aqui eu fiz um exemplo de como é que funciona isso eu fiz um preenche com box vou entrar nele então aqui eu criei uma lista de dados de Array também eu vou receber ele então aqui seria meu código da empresa vou botar 1 aí o que que ele vai fazer? até se eu deixa eu apagar isso aqui quando eu apago ele já aparece lá que eu tenho que botar as preenche com a empresa aí quando eu chamo essa procedida ele vai preencher o Array e vou fazer o seguinte vou fazer um for i igual a 1 que ele começa no 1 até minha Array ponto ocorrências por que eu botei dividido por 2? porque são duas colunas e aqui eu estou adicionando minha conbox aqui fazer um teste está vazio minha conbox mandar preencher já está aqui e automaticamente já aparece o código lá embaixo para aparecer o código eu botei idempresa igual a conbox idempresa ponto ponto história e valor bom aí para facilitar o meu trabalho agora agora como é que ficou eu vou mostrar como é que ficou a minha vida agora eu vou entrar lá em pedido de orçamento aqui no orçamento eu já tinha colocado a minha conbox e no pedido eu não coloquei ainda então o que é que eu vou fazer eu vou copiar aqui um pouquinho eu copiei errado vou copiar de novo vai ficar com box aqui já está a idempresa e agora eu só tenho que copiar a rotina que é padronizada tá pronto vou testar já está aqui já apareceu bom pessoal é isso aí até mais é isso aí 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 Obrigado.